Caríssimos irmãos e irmãs, damos continuidade no nosso tempo do advento, tempo que nos prepara para o nosso encontro definitivo com o Senhor, tempo que nos prepara para o nosso encontro com Jesus que vem neste Natal. A liturgia de hoje nos mostra, nos dá a ocasião de refletirmos sobre um ponto fundamental da nossa vida. Nós fomos feitos para a felicidade, em todos nós existe um desejo de felicidade, de ser feliz. Se uma pessoa nutre o desejo, simplesmente o desejo de infelicidade, é uma pessoa que provavelmente está doente. Por quê? Porque existe de maneira inata em todos nós, esse desejo de plenitude, de realização, de alegria, de felicidade. E Deus, Ele quer que nós desejemos a felicidade, primeiro porque foi Ele mesmo quem colocou no nosso coração o desejo de felicidade. E Ele nos promete a felicidade. Se vocês bem prestaram atenção na primeira leitura de hoje, é toda ela uma promessa de Deus. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte e para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte, a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia que tinha envolvido todas as nações. O Senhor eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do Seu povo em toda a terra. Naquele dia, o povo dirá, este é o nosso Deus, nele esperamos e Ele nos salvou. É toda uma promessa de felicidade que Deus nos faz. Se nós dermos mais um passo, veremos o quê? Que isso está presente em toda a Sagrada Escritura. Que a igreja nos incentiva essa verdade, isto é, ela nos incentiva a felicidade, a buscar a felicidade, a buscar a verdadeira felicidade que se encontra na presença do Senhor. A verdadeira felicidade nós iremos encontrar em Deus, com Deus, ao lado de Deus. O Salmo de hoje, o Salmo 22, que nós rezamos muitas vezes em velórios, é adequadíssimo, é adequadíssima a leitura deste Salmo em um velório. Mas não apenas, é uma promessa de felicidade para todos nós. Felicidade e todo o bem, onde seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Pois bem, meus irmãos, então nós vemos que a liturgia da Palavra nos mostra, nos apresenta esta promessa de felicidade. A igreja nos ensina a esperar, a igreja ensinada por Cristo, iluminada pela Palavra de Cristo e pelo Antigo Testamento, pela Palavra de Deus, a igreja nos inspira a esperar a felicidade. Mas existe, meus santos, uma condição para que nós nos abramos à espera da felicidade. E aí parece algo meio contraditório. Digo de outra maneira. Para que eu espere em Deus, para que eu espere a felicidade, é importante que neste mundo eu experimente um quê de carência. Uma pessoa saciada, ela não espera nada. Uma pessoa que tem todas as suas vontades satisfeitas, ela não espera mais nada, porque ela está saciada. Pense em alguém saciado, uma pessoa saciada, diante de uma mesa farta. Ela não se sente motivada a coisa alguma. Por quê? Porque ela está saciada. Então, para que eu de verdade espere, para que eu de verdade me abra a esperança da felicidade eterna, não é mal, mas é condição para isso, que eu experimente neste mundo alguma sensação de sabor. que eu faça uma experiência de não plenitude neste mundo, porque senão, eu não colocarei o meu coração a esperar algo que vem do alto, que vem depois. A nossa grande tentação é de nós nos lançarmos às satisfações imediatas que o mundo oferece. E aqui, quando eu falo de satisfações imediatas que o mundo oferece, eu não estou me referindo apenas, nem principalmente, a coisas pecaminosas. Eu estou falando apenas o quê? Às diversões, às distrações, àquilo que o mundo oferece. Mas quando você joga, lança, mergulha a sua alma nessas coisas, ela se torna entorpecida. no evangelho de domingo e parte dele que já foi lido no sábado passado, Jesus dizia, tomai cuidado para que os vossos corações não se tornem insensíveis pela gula, embriaguez e preocupações da vida. Isto é, quando o nosso coração se lança desmedidamente, destemperadamente, isto é, sem temperança, à busca das coisas passageiras, para nelas encontrar satisfação, nós, meus irmãos, não iremos mais esperar em nada, nós não iremos mais esperar a felicidade que nos vem, por quê? Porque colocamos na nossa mente que podemos encontrar a realização das nossas vidas já neste mundo. No cântico do Magnífica, a Virgem Maria canta, acumulou de bens os famintos, despediu os ricos sem nada. É uma condição. a carência, a experiência de carência neste mundo, pronto, aqui está bem dito. A experiência de carência neste mundo, seja ela carência de todos os tipos, carência financeira, carência de total e completo sentido da vida, porque esta vida não nos dá total sentido, carência afetiva, carência financeira, carência de saúde, a experiência de carência, ela não é um obstáculo para a vida espiritual, mas ela é a condição. Isto é, quando você faz experiências de carência na sua vida, isso em si não é algo negativo para a vida espiritual, mas isso deve ser um trampolim para a sua vida de fé. Por quê? Porque, por exemplo, se você experimenta a carência de forças, você não tem força para vencer todos os obstáculos da sua vida, para vencer todos os problemas. É ocasião para você colocar a sua esperança em Deus, reconhecer a sua pequenez e saber que só Deus é o Todo-Poderoso, que eu sou criatura, que Ele é o Criador e eu espero nele. Quando eu experimento a carência dos meus meios neste mundo para fazer algo que segundo os meus critérios é algo bom, mas eu percebo que eu não consigo realizar aquilo. É a ocasião de que eu busque em Deus os meios necessários que Ele me conceda para que eu realize aquela obra. seja ela uma obra material, seja ela uma obra espiritual. Sem mim nada podeis fazer. Então, eu experimento essa carência. Deus opera em nós, quer dizer, tudo posso naquele que me dá forças. Então, eu experimento a carência, a pobreza, a fragilidade, a pequenez, mas eu vejo o quê? que de Deus vem a minha força, de Deus vem o meu socorro, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha salvação e é por isso que nele eu espero. Meus irmãos, a virtude, a esperança é uma virtude teologal, fé, esperança e caridade, a esperança não é uma virtude passiva, isto é, você espera em Deus de braços cruzados e espera que as coisas aconteçam, não, a esperança é uma virtude profundamente ativa, veja aqui no evangelho de hoje, Jesus viu aquela multidão que estava faminta, Ele pergunta quantos pães tendes? E eles dizem, olha, sete pães e dois peixes, e Jesus então a partir daquilo que Ele tinha, Ele realizou aquela obra maior, então ora, se nós esperamos em Deus e não em nós mesmos, mesmo que os nossos meios sejam limitados, sejam poucos, mesmo que nós experimentemos a nossa fragilidade, se nós esperarmos em Deus, nós iremos alcançar, se for algo que concorra para a nossa salvação, que concorra para o bem dos nossos irmãos, nós iremos alcançar, por quê? porque é Deus quem faz, mas foi exatamente aquela experiência de carência que fez você esperar em Deus e crescer nele a sua fé, colocar nele a sua fé e ela crescer cada vez mais, nós estamos neste tempo do advento, e aí nós olhamos para a frente, vemos que o Natal já começa a se aproximar, vemos que o Natal começa a se aproximar e nós vemos uma obra tão grande que precisa ser feita no nosso coração e que se for apenas com as nossas forças, nós não conseguiremos, meus irmãos, nós estamos durante esses 22 dias, nesse curto espaço de tempo, nós temos uma pretensão imensa, nós estamos querendo, nós estamos suplicando a Deus a graça de que Ele transforme o nosso coração tão apegado às coisas do mundo, tão iludido com as coisas passageiras, nós estamos pedindo a Deus que Ele nos conceda um coração sábio, um coração santo, nós estamos pedindo a Deus a graça de que nós que temos tanta dificuldade em suportar pequenos sofrimentos, que Ele nos conceda a força para que nós carreguemos a nossa cruz, para que nós estejamos diante Dele de pé no dia do nosso juízo, nós estamos pedindo a Deus que nós que desejamos as satisfações imediatas do mundo, nós desejamos um bom emprego, nós desejamos saúde, nós desejamos um bom casamento, nós desejamos a mesa farta no Natal, nós desejamos as contas pagas para entrar no ano de 2019 com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, isto é, nós vemos que desejamos tantas coisas pequenas e passageiras e paramos em algum momento de lucidez e dizemos meu Deus, mas me dá a graça de desejar muito mais o reino dos céus, mas nós vemos que nós por nós mesmos nós não somos capazes disso, meu Deus me dá a graça de desejar com toda força as realidades eternas, que eu coloque a minha esperança em Ti Senhor e o mais se assim me convier me será dado em acréscimo, ora, quando nós vemos esta obra tão grande nós vemos eu não sei nem se eu vou conseguir isso numa vida quanto mais em 22 dias quer dizer é uma obra muito grande mas isso ora, você vai se desesperar se você colocar a sua esperança simplesmente em você mas se você disser Deus tem os seus tempos e os seus momentos eu espero nele eu farei apenas a minha parte eu vou ofertar a ele este meu advento eu vou ofertar a ele de uma maneira toda especial esses meus 22 dias de uma pequena penitência e de um pouco mais de oração e eu espero nele por quê? porque em quem mais eu posso esperar para uma obra tão grande que é a mudança do meu coração e a conversão da minha vida na oração coleta de hoje meus santos durante a quaresma e o advento nós temos as orações coletas mais belas da liturgia oração coleta é aquela logo depois do ato penitencial nos dias de semana quer dizer no advento e na quaresma não tem glória então depois do ato penitencial então nós ouvimos aquele oremos pois bem são as orações mais bonitas que a gente poderia rezar um dia inteiro se não todo o tempo litúrgico não sei se vocês perceberam mas eu acho que eu falei sobre a oração coleta do domingo eu falei domingo eu falei segunda eu falei terça eu falei hoje que eu acho tão bonita que oração bonita já que eu falei dela vamos pegá-la aqui todinha que oração bonita ó Deus todo poderoso concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste não é desejar de qualquer jeito é o ardente desejo para que indo acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem sejamos reunidos a sua direita é uma graça salvífica que a igreja pede para nós e que nós como igreja precisamos pedir e a de hoje tão bela quanto Senhor Deus preparai os nossos corações com a força da vossa graça para que ao chegar o Cristo vosso filho nos encontre dignos do banquete celeste que o Senhor prepare meu Deus eu não consigo preparar o meu coração e a tua graça Senhor a tua graça que transformou o coração de Santa Teresinha que transformou o coração de São Padre Pio que transformou o coração de Santa Joana d'Arc que transformou o coração de Santa Rita de Cássia que transformou o coração de todos os santos que a tua graça Senhor transforme também o meu coração para que quando Cristo vier eu esteja preparado para estar com Ele no banquete celeste é esta meus santos a nossa súplica é esta a nossa esperança mas para que nós e termino para que nós pensamos isso nós temos que fazer a experiência da carência de que o meu coração é feio só Deus pode torná-lo bonito o meu coração é doente só Deus pode torná-lo saudável o meu coração está perdido só Deus pode salvá-lo coloquemos em Deus as nossas esperanças esperemos em Deus e nele não seremos confundidos louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo amém 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 Obrigado.